E agora aqui no Balanço Geral nós vamos conversar com o secretário municipal da Fazenda aqui de Blumenau, César Poltronieri, que está com a gente. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no BG. Primeiramente, boa tarde. Eu já começo lhe perguntando o seguinte, sobre o 13º dos servidores públicos municipais de Blumenau. A Prefeitura ainda não garante o pagamento da primeira parcela agora, no mês que vem, no mês de julho. É isso, secretário? É, exato. A equipe da Secretaria da Fazenda ainda faz com relação a levantamentos, ainda estamos trabalhando com afinco aí, em par e passo aos números municipais, né? Para justamente aconselhar o prefeito da melhor forma possível. Hoje a gente tem aí o risco e a prerrogativa de não ocorrer o pagamento da primeira parcela do 13º, porém ela ainda está na análise e estudo para a gente tomar uma decisão final, que é o fechamento da folha, que ocorre sempre no dia 25. Então a gente tem um prazo aí ainda para tomar a decisão junto ao prefeito, né? Certo. Se não houver esse pagamento da primeira parcela, obrigatoriamente o 13º tem que ser pago lá no final do ano. Isso também está em risco, secretário? Olha, diante das projeções que a gente trabalha dentro da Secretaria da Fazenda, o segundo semestre são de muitas incertezas, né? A dificuldade financeira é enorme, os municípios vêm sofrendo com isso efetivamente, né? As ajudas que a gente propriamente está recebendo do governo federal, até mesmo pela lei complementar 173, elas não são suficientes, né? Então é muito provável que eu consiga te dar uma certeza absoluta que isso vai ocorrer ou não. Mas o prefeito Mário sempre deu a prerrogativa para mim, para a nossa equipe aqui da Fazenda, em trabalhar com afinco para manter o pagamento em dia, o pagamento em ordem, né? Do funcionalismo público, até para manter a máquina funcionando. Com relação à primeira parcela do 13º, nós ainda vamos analisar se vai ocorrer ou não, se tem essa possibilidade de fazê-lo ou não, mas obviamente eu acredito que até pela questão da constitucionalidade e de preservar realmente o bom andamento do serviço público, ela vai ter que ocorrer de uma forma ou outra no decorrer do próximo semestre. Só que é um cenário de bastante incertezas por causa da perda significativa na nossa arrecadação municipal. Esse adiantamento da primeira parcela do 13º para os servidores representa em torno de R$ 17 milhões, né? Os cofres da Prefeitura. É possível uma manobra? É o que vocês estão tentando fazer para pagar isso já para os servidores? Já que é uma tradição de anos, eu já aproveito e lhe pergunto. Além de explicar essa manobra, como é que ela pode ser feita financeira, qual é o tamanho do rombo, qual é o tamanho do problema agora nos cofres da Prefeitura com a diminuição da arrecadação devido à pandemia, à crise econômica, secretário? Olha, na verdade é exatamente isso que a equipe técnica da Fazenda vem trabalhando, a gente vem trabalhando diuturnamente justamente para analisar dentro do fluxo de caixa as melhores possibilidades de fazer frente a esse volume de R$ 17 milhões tentando adiantar essa parcela do 13º como já é uma prática aí de 20 anos, né? Mas é isso, exatamente essa resposta que a gente vem procurando junto com a equipe aqui em análise do fluxo de caixa e lembrando que hoje é uma perda estimada aí para o decorrer do exercício de 2020 com todo esse impacto do Covid-19. Nós já temos aí, no começo de abril, nós tínhamos uma perda de em torno de R$ 124 milhões, R$ 125 milhões e hoje a gente já tem uma perda projetada de R$ 177 milhões e contando. Lembrando que isso sempre vem se atualizando a cada 24 horas, a cada 48 horas de acordo com o cenário nacional e até com as perspectivas de monitoramento da pandemia ou não influenciam diretamente na economia. E o setor econômico, principalmente o setor público com o recolhimento dos impostos ele é o último setor a se recuperar. Lembrando que o empresário primeiro ele tem que faturar, ele tem que efetuar toda a sua venda, o faturamento, para por último daí efetuar o pagamento dos tributos e porventura esses tributos entrarem no cofre público. Então a gente calcula essa perda de R$ 177 milhões hoje, né? É uma perda significativa no orçamento municipal hoje, diante da receita corrente líquida que nós tínhamos projetado com o exercício de 2020 que era R$ 1,6 bilhões ali, né? Agora nós já temos uma perda em torno de 11% com relação a isso, é bastante dinheiro. O governo federal já adiantou uma parcela, ou já pagou uma parcela aí de ajuda, né? A Prefeitura de Blumenau, como tem feito para outras prefeituras aí pelo Brasil todo, só que não cobre todo esse rombo, né? E vem em parcelas também, é isso, secretário? Exato. A lei complementar 173, aprovada na Câmara de Deputados no Senado, que traz a ajuda financeira junto aos municípios para fazer o enfrentamento de toda essa crise econômica e a reconstituição do orçamento municipal, ela basicamente vai... são R$ 44 milhões. Esses valores são recebidos em quatro parcelas, a primeira parcela já recebemos agora no dia 9, né? E as demais assim consecutivamente até o mês de setembro, são quatro parcelas de R$ 11 milhões e essas parcelas vêm justamente para ajudar o município a conseguir fazer frente a todas as demandas que tem agora nesse período de crise. Porém, ela cumpre basicamente, de acordo com nossos estudos, apenas um quarto da minha perda. Então, veja bem, até para ter ciência dos munícipes, eu vou ter uma perda de R$ 177 milhões e estou ganhando R$ 44 milhões. A conta não fecha, né? Então, por isso que cada vez mais nós temos que trabalhar com afinco aqui na melhor aplicabilidade do recurso público e também fazendo essas análises de projeções de fluxo de caixa a longo prazo, lembrando que a crise instaurada pelo Colônia Vilos, a parte de toda essa questão da saúde, ainda a gente não conseguiu instaurar um deadline com relação a isso e a próxima onda com certeza é a crise econômica, né? São alguns números aí que já demonstram através do cenário nacional, já temos aí mais de um milhão de desempregados, né? Isso tudo reflete, obviamente, na economia. E com essas projeções, a gente tem que trabalhar numa realidade do próximo semestre que eu acredito que vai ser muito mais difícil. A perda pode aumentar ao invés de 11%? Pode crescer ainda a diminuição da arrecadação, secretário? Exatamente. Eu acredito que ela pode aumentar, sim, tá? E ela realmente... São números que a gente tem que trabalhar diuturnamente porque são números muito dinâmicos. Isso muda qualquer fala, dependendo da fala do presidente, dependendo do posicionamento do Ministério da Economia ou do Ministro da Economia com relação a algumas ações. Até o dado momento tem sido discutido muito na CNM, na Confederação Nacional dos Municípios, até com relação às ações todas que estão sendo montadas para ajudar cada vez mais o município a fazer frente a toda essa crise. Lembrando que todas as demandas que os municípios têm acontecem dentro do município. É por isso que essa importância de dar devida atenção aos municípios para eles conseguirem suprir a demanda da sociedade como um todo. A gente vem acompanhando isso para e passo, mas é uma situação muito dinâmica e cada vez mais, diante do agravamento da doença ou do agravamento da crise econômica, esse cenário pode mudar. Eu acredito, piamente, que esse contexto com relação à perda de R$ 177 milhões, ele possa piorar, não melhorar. Tá bom, só quero fechar rapidamente com 30 segundos aí para o senhor responder. Secretário, uma dúvida que eu tenho, que talvez o telespectador também tenha aqui da NDTV, as prefeituras, no caso aqui, vamos usar como exemplo a prefeitura de Blumenau, não pode aderir àquele programa de você reduzir jornada, reduzir salário, suspender contrato de trabalho, como a iniciativa privada pode fazer aí para diminuir o custo e, claro, também manter os empregos. A área pública não pode fazer isso, secretário? Pode. Dependendo das prerrogativas legais, claro, guardadas devidas proporções com relação ao assunto, a iniciativa pública já vem adotando medidas necessárias justamente para a contenção desse tipo de despesa. Hoje, no município de Blumenau, nós trabalhamos aí com aplicação e remanejamento dos recursos públicos da melhor forma possível, sempre aplicando o ideal e dentro daquilo que a gente acha necessário efetivamente para o combate do Covid-19 e com relação às questões de redução de jornada ou propriamente qualquer outra prerrogativa que são dadas aí pelo município. Isso tem que ter um estudo jurídico efetivamente para ver o que ocorre fazendo isso, sendo o mais certo possível de economia para o município. Eu acredito que hoje o município tem sido muito assertivo com relação às medidas principalmente de combate ao Covid-19 e as demais medidas também que a gente tem fazendo aqui diante do fluxo de caixa. Tá ok. Secretário da Fazenda de Blumenau, César Poltronieri, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima conversa aqui no Balanço Geral. Um abraço, secretário. Um abraço. Eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Um abraço.